Você sabe o que é o farmácia popular, não é? O farmácia popular foi criado em 2004 e foi relançado em 2023. É um dos principais programas do governo federal para garantir a distribuição de medicamentos, fraldas geriátricas e absorventes, gratuitamente ou com um desconto importante. A política é uma parceria do Ministério da Saúde, das farmácias e drogarias e das unidades básicas de saúde, as UBS, porque são as UBS que disponibilizam os medicamentos. Quais são esses medicamentos? São especialmente aqueles para diabetes, asma, hipertensão, pressão alta, glaucoma, colesterol, rinite e a doença de Parkinson. A osteoporose e os anticoncepcionais acabaram de entrar na lista do governo. Medicamentos são subsidiados para diabetes, doença cardiovascular, incontinência, as fraldas geriátricas, não é? Desde o ano passado foram incorporados ainda alguns medicamentos novos para pessoas com HIV, para doenças infecciosas e doenças raras. O guia completo dos medicamentos está aqui na descrição. Atualmente, toda a população pode ser beneficiária. Os brasileiros beneficiários do Bolsa Família têm acesso a todos os medicamentos disponíveis de forma gratuita. Para retirar os medicamentos é só ir até a farmácia credenciada e apresentar receita médica, claro, né? Um documento de identidade e CPF. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, o reconhecimento do benefício é feito de maneira automática pelo próprio sistema. A relação completa de farmácias e unidades de saúde está disponível aqui na descrição. O Ministério da Saúde também oferece o canal Disque Saúde, 136, para ajudar no caso de dúvidas ou problemas. Nós tivemos uma grande discussão nos últimos anos sobre o problema das mulheres de baixa renda, mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, mulheres que estão em situação de rua, a respeito dos absorventes. As mulheres vêm lutando há anos para que os absorventes menstruais sejam distribuídos para essas populações. infelizmente, infelizmente, houve uma espécie de revolta em certos setores, uma coisa que não tem o menor sentido. E finalmente nós temos agora implantado o programa de dignidade menstrual. O programa vai atingir todas as mulheres, desde as meninas de 10 anos até as mulheres chegando nos 50 anos de idade. Esse programa é uma luta das mulheres brasileiras de muitos anos. As mulheres que vão buscar o absorvente são aquelas que necessitam mesmo de verdade. E agora esse programa está aí. Nós temos que comemorar o resultado dessa luta de tantas mulheres que conseguiram fazer criar o programa, esse programa de dignidade menstrual. Se você se interessa por conteúdos de saúde, inscreva-se no nosso canal.